Não sou movido pelo que sinto e nem tampouco pelo que vejo Não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra e nela eu creio Posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso A fé que eu tenho é inabalável, o impossível torna possível Não morrerei sem antes provar do bem, eu viverei meus dias pra contar O quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim Eu me recuso a desistir e a duvidar Eu creio em Ti, pois o melhor está por mim Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar Oh 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 E constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim Eu me recuso a desistir e a duvidar Eu creio em Ti, pois o melhor está por mim Pela fé eu prossegui, em Ti vou descansar Eu quero que você levante a sua voz junto comigo E em fé, declare aquilo que você crê, não que você sente, não que você vê Mas aquilo que Deus diz ao seu respeito Pela fé, diga, pela fé, pela fé Da fraqueza eu tiro força, pela fé Fecho boca de leões, pela fé Eu vivo sobrenatural Pela fé Eu enfrento tudo Pela fé Eu venço o mundo Pela fé Pela fé Pela fé Eu creio em Ti, pois o melhor está por mim Pela fé Eu prossegui, em Ti vou prossegui, em Ti vou descansar Que em Ti, pois o melhor está por mim Pela fé Eu venço o melhor está por mim